Nasci bem no meio das pedras Vim de dentro da terra Vim do ventre de mãe Nasci bem no meio das pedras Vim de dentro da terra Vim do ventre de mãe Percorri Nos sertões e agrestes Corri Nas matas do nordeste Corri Tudo eu percorri Percorri Flaves e ladeiras Corri Montanhas, cachoeiras Corri A caminho do mar Eu vou contar Agora retornei Pra onde eu nasci Nasci lá no meio das pedras Vim de dentro da terra Vim de dentro da terra Vim do ventre de mãe Percorri Percorri Nos sertões e agrestes Corri Nas matas do nordeste Corri Tudo eu percorri Percorri Corri Vales e ladeira Corri Corri Montanhas, cachoeiras Corri A caminho do mar Eu vou contar Minha história Minha história Quando o sol esquentou Comecei a subir E o vento soprou Me levando daqui Agora vou voltando No lugar de onde eu vim No lugar de onde eu vim No lugar de onde eu vim A terra agradece A terra agradece Quando eu for cair Quando eu for cair Agora retornei Agora retornei Pra onde eu nasci Música Música Amém.